Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Nós estamos aqui para anunciar o novo padrão de reabertura da cidade de Belo Horizonte a partir de segunda-feira, com algumas variantes. Eu posso, aqui de cabeça, falar algumas. Os restaurantes e bares abrem a partir das 11 horas, até as 8 horas da noite, podendo... Hã? Às 10 da noite, desculpa. De 11 às 10 da noite, podendo, nesse período todo, vender bebida alcoólica. Até as 3 com bebida alcoólica. De 11 às 3, a venda de bebida alcoólica é permitida. A partir de 3 horas da tarde, ela é proibida. Mas os restaurantes poderão ficar abertos até 11 horas, 22 horas. Bom, mas vocês vão perguntar, eles vão detalhar. Nós tínhamos uma programação de volta presencial às aulas. A professora Ângela está aí, em fevereiro. Mas, dado a casos de problemas de crianças infectadas e até casos de mortes, que estão pesquisando se essa nova cepa, nós estamos transferindo isso. Provavelmente, se der tudo certo, se Deus permitir que as crianças não sejam afetadas por esse vírus, é em março. Então, o comércio continua absolutamente igual como estava, não é isso, André? Com exceção de domingo, a cidade estará como está hoje. Inclusive bares e restaurantes. Inclusive bares e restaurantes. As praças, clubes, Orla da Lagoa, tudo isso estará aberto no domingo. Mas o comércio, shoppings, lojas, restaurantes estarão fechados aos domingos. Então, esse projeto deve ser publicado hoje, ou no máximo amanhã. E, basicamente, é isso. Estão todos aqui. A segurança, a partir de agora, será muito mais rígida, porque ninguém é bobo, está todo mundo vendo, todo mundo de meia porta aberta. E nós, até por uma questão de vista grossa, achamos que era por bem, como nós já estávamos. Os índices baixaram, baixaram bem, inclusive de UTIs, mas estão falando em cepa nova, estão falando em coisa nova, que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Eu volto a pedir desculpa a todos por esse fechamento, mas digo com base nos índices dos três velocímetros que nós temos, que é o R0, que é a ocupação de leitos, e que é a ocupação da UTI, que valeu a pena. valeu a pena esse sacrifício da população, e nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, e nós continuamos na nossa coerência. Porque o mundo está do jeito que está, nós não vamos mudar a coerência que nós estamos desde o início. Se os três velocímetros nos permitissem abrir a cidade, nós abriríamos. Estamos abrindo com um velocímetro ainda no vermelho, até porque nós nunca chegamos nele no verde. Nunca, nunca. que é a ocupação de UTI. Mas o que nós notamos é que essa circulação entre leitos e UTI, ela está acontecendo internamente dentro dos hospitais. E a taxa de internação, ou seja, de ocupação, ela caiu bastante. Então, eu queria só dizer isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Itatiaia. Muito obrigado. Boa tarde, a todos. Boa tarde, Laura. Prefeito, eu queria perguntar ao senhor a respeito das vacinas, da campanha de vacinação. E, na verdade, são duas perguntas bem objetivas. A gente não tem visto muita certeza de que o governo federal vai adquirir mais vacinas, principalmente aquelas produzidas pelo Instituto Butantan. O senhor foi em dezembro a São Paulo, esteve com o governador João Doria e assinou um protocolo de intenções. Faz parte das possibilidades da gestão do senhor adquirir as vacinas diretamente do Instituto Butantan, na quantidade que o senhor já conversou, eventualmente em quantidades maiores. E sobre o filho do senhor, o senhor disse numa entrevista nesta semana que poderia fazer uma ação de incentivo à vacinação com o seu filho, que é médico, sendo vacinado. Alguma coisa vai ser feita nesse sentido? Não, ele até pegou o Covid, então, ele passou a não ser e parece que ele é profissional de saúde, que trabalha no hospital, como voltou a trabalhar, já foi até vacinado. O pai que precisa da vacina ainda não foi. Mas, na verdade, aquele, todos os acordos foram feitos no Instituto Butantan, quando houve aquela compra do governo federal, foram imediatamente suspensos. Não foi só o de Belo Horizonte, não. De todo o Brasil. Eram mil e tantos municípios que tinham assinado esse acordo. Nós fomos informados pelo Instituto, não é, Jackson, que a partir do momento que o governo federal comprou todo, tinham caído o acordo. O que nós esperamos é que se concretize essa nova compra de 54 milhões de vacinas, porque nós estamos com vacina guardada para a segunda leva e com, a partir de hoje, com vacinador de braço cruzado. Então, é isso que a gente não quer. Estado de Minas. Olá. Oi, oi. O governo do Estado confirmou ontem que as negociações com a Sinopharm, que foram por vacina da Covid, não deram certo. E o secretário de Saúde, inclusive, chegou a confirmar que houve uma reunião desmarcada por problemas de fuso horário. Como é que o senhor avalia a condução dessa questão por passo do governo estadual? É a última pergunta? Sim. Então, eu vou fazer o seguinte. Não é de maldade, não. É porque eles não sabem fazer. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Bom, boa tarde. Boa tarde para todos e para todas. Eu só queria, antes de iniciar, a responder as perguntas, dizer que a nossa taxa de ocupação de UTI hoje está 74,5%, de enfermaria 56,8%, e o R0 de hoje não saiu ainda, mas nós nos baseamos no de ontem, de 0,95%, mas, principalmente, nós nos baseamos na queda progressiva que esse RT vem experimentando nos últimos dias. além disso, a demanda na central de internações por internações hospitalares por causa de Covid tem caído, assim como tem caído o número de transportes de pacientes no SAMU, de pacientes com Covid, obviamente. E foram essas constatações que nos permitiram trazer ao comitê essa discussão para que a cidade fosse reaberta e que o prefeito concordou com ela. Então, são essas as considerações que eu queria fazer. Se alguém tiver alguma pergunta. Rede Globo. Boa tarde. Falando aí pelos comerciantes, nós estamos querendo saber mais detalhes sobre o que vai ser divulgado de apoio para eles. Parece que um possível decreto, uma situação que teria que ser votada pela Câmara, com a redução das taxas, unificação de outras, e o que eles sempre têm pedido, que é a isenção do IPTU. Só para nós avançarmos um pouquinho, se realmente não vai ter essa isenção, e o que vocês puderem falar em relação a essa redução de taxas aí para eles. Obrigada. André e Fleury, né? O secretário Fleury da Fazenda vai responder, tá bom? Bom, boa tarde a todos. Tem som aqui? Boa tarde a todos. Como a gente já anunciou e já nos comprometemos, nós estamos trabalhando para reduzir preços públicos e taxas. E a gente vai anunciar isso no dia 10 de fevereiro, como também já dissemos algumas vezes. Nós temos um grupo de trabalho que está se reunindo, envolvendo a Secretaria de Fazenda, com o planejamento e outras secretarias da Prefeitura e outros órgãos, para a gente avaliar todos os preços públicos e taxas estão relacionados com o comércio e no dia 10 a gente vai estar convocando uma coletiva de imprensa e vamos anunciar. Os preços públicos, nós podemos fazer uma revisão por decreto, mas qualquer taxa de natureza tributária só através de projetos de lei que a Prefeitura também pretende encaminhar. Com relação à questão de isenção de tributos, nós não estamos trabalhando no momento com essa perspectiva, até porque nós prorrogamos para 30 de dezembro as parcelas vencidas de 2020 de PTU e taxas que somam 157 milhões de reais e durante o ano a gente vai rediscutir essas questões junto com o comércio na medida que a gente possa acompanhar a reabertura do comércio, a vacinação da população de Belo Horizonte e a gente vai estar aberto para discutir isso com os representantes dos setores. Como a gente já havia anteriormente informado para a imprensa, a Prefeitura de Belo Horizonte está com um grupo de trabalho constituído envolvendo várias secretarias, coordenado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, revendo preços públicos e taxas que estão voltadas para o comércio. O objetivo é exatamente poder desonerar essas atividades e poder permitir que o empreendedorismo em Belo Horizonte possa ser feito com menos despesas e menos custos. A Prefeitura, no dia 10 de fevereiro, vai anunciar quais as medidas que serão adotadas com relação à revisão que está sendo feita, que implica preços públicos que a gente pode rever por decreto e taxas de natureza tributária que a Prefeitura vai encaminhar para o projeto de lei à Câmara e o objetivo a gente já disse qual é e o anúncio será feito no dia 10 de fevereiro. 98 FM. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, eu queria primeiro pedir para vocês repetirem como é que vai ser esse funcionamento do comércio na segunda-feira, detalhando cada setor, só para deixar claro como é que passa a funcionar a partir de segunda-feira. Bom, a partir de segunda-feira, a gente retorna com o comércio basicamente no formato que estava antes do fechamento. Então, o comércio de rua organizado de 9 às 20 horas e bares e restaurantes até as 22 horas de segunda a sábado. Então, essa é a regra geral. Os detalhes todos em nota, a gente solta imediatamente a pausa coletiva também com cada setor especificamente, mas basicamente isso. As academias retornam também sem horário especificado. Na verdade, todos os locais que demandam agendamento, a gente está deixando o horário liberado justamente para o espaçamento das pessoas ao longo do dia e da semana. Então, basicamente é isso. A gente está voltando ao cenário que a gente estava para fechamento sobre aqueles regramentos que estavam ali colocados, com a exceção do restaurante que funcionava no domingo, a gente está fechando no domingo e mantendo o funcionamento nesse formato. Acho que a regra muda só vários restaurantes, mas o restante está ficando basicamente o mesmo. Não tem nenhum setor... Mesma coisa, mesma regra de anteriormente, mesmo horário que a gente estava colocando anteriormente. E não tem nenhum setor fechado, seria só os eventos que continuam fechados? perfeitamente. Minha segunda pergunta para você, secretário Jackson, é sobre as vacinas. Qual o quantitativo que a prefeitura recebeu nessa segunda leva? Não sei se vocês já têm esse valor. E se agora a gente vai conseguir avançar na vacinação na questão do público, que é uma dúvida muito da população sobre isso. chegaram hoje à Secretaria Municipal de Saúde 40.500 doses da vacina da AstraZeneca, Oxford-AstraZeneca, e 16.800 doses da Coronavac. Eu coloquei ontem no portal da Prefeitura de vacinas a sequência das pessoas a serem vacinadas. Então, quem quiser é só entrar lá no site para consultar em que posição que está, mas já vou adiantar que agora, com esse quantitativo que recebemos hoje, começaremos segunda-feira a vacinar as pessoas que estão na atenção primária, à saúde, ou seja, aquelas pessoas que trabalham nos centros de saúde, as pessoas que trabalham nos centros de referência em saúde mental, o CERSAM, também aqueles funcionários e cuidadores das instituições de longa permanência para idosos, e os idosos dessas instituições serão também vacinados. É possível que sobrem ainda algumas doses e, obviamente, ainda há alguns poucos setores hospitalares que precisam ser contemplados. Essas doses, então, servirão para completar o pessoal de hospital. TV Bandeirantes. Boa tarde. Minha pergunta é para o secretário e para o comitê também de enfrentamento à COVID-19. A gente teve esse fechamento que começou no dia 11 de janeiro e que volta agora na segunda-feira à fase menos restritiva. Durante esse período, vocês obtiveram os resultados que vocês queriam ou essa abertura é mais num contexto de que foi feito o que pode ser feito ali, já que a gente continua com o indicador vermelho na ocupação de leitos de UTI? Obrigado. O fechamento conseguiu exatamente o resultado que nós esperávamos que acontecesse. Não só houve uma estabilização dos níveis, como houve uma queda importante de todos os indicadores. então o objetivo foi alcançado e é por isso que a gente está abrindo, que a gente está observando uma tendência de queda muito importante, principalmente na transmissão do vírus na cidade. Por outro lado, nós temos uma preocupação com uma possível circulação de duas cepas, P1 e P2, que são aquelas cepas que apareceram lá no Amazonas, que podem estar chegando aqui. Então, eu queria dizer que o nosso monitoramento continua rigoroso todos os dias. Nós estamos fazendo estudos genéticos para ver se essa cepa está circulando aqui e esse monitoramento é que vai, contínuo, é que determina o que vai ser feito lá para frente. Está bom? Jornal O Tempo. Boa tarde. Queria perguntar para a secretária Ângela. O prefeito falou que espera que as aulas sejam retomadas presencialmente em março. Queria que a senhora falasse um pouco dos planos da Secretaria Municipal de Educação agora. Você me pergunta os planos da Secretaria Municipal de Educação, mas a gente gostaria de falar os planos para a cidade. A Secretaria Municipal de Educação demarcou para 1º de fevereiro, segunda-feira, o início das atividades letivas para definir o calendário escolar do dia 1º de fevereiro a 23 de dezembro deste ano, porque é sabido que cada ano letivo deve compor 800 horas de atividades. Então, nós começamos as nossas atividades dia 1º de fevereiro, mas não atividades presenciais, atividades escolares nos mesmos moldes que nós tínhamos no ano passado. Existia, sim, uma cogitação da possibilidade de o início das aulas presenciais a partir de agora, mas todos os acontecimentos, já é de conhecimento de todos, que nós estamos nesse momento, como foi colocado aqui, com o estudo das cepas, e que há uma necessidade de monitoramento, inclusive, relacionado às pesquisas com crianças. Então, a previsão nossa é a seguinte, se tudo correr bem, se a cidade permanecer com os cuidados, como já foi demonstrado, que os cuidados trazem bons números para nós, nós estamos em plenos estudos aqui, sob a orientação dos nossos especialistas, prevendo a possibilidade de um retorno em março. Então, essa é a nossa esperança, retorno das atividades presenciais para algumas faixas, especialmente a educação infantil, com as crianças pequenas, de zero a cinco anos e oito meses, para março. Mas, para isso, tudo depende do comportamento da cidade. Então, já que nós estamos falando de educação, a educação, essa nova mentalidade educacional que existe de cuidado, de estar em casa e ter o maior cuidado com todos os protocolos de saúde, pode nos permitir, quem sabe, em março, termos aberto as portas da escola para o momento presencial. Então, a gente aguarda que a gente tenha um mês de fevereiro com as escolas estudando bem os seus protocolos, a sua forma de lidar com esse momento, mas o momento em que nós estaremos, na verdade, nos organizando para iniciar as atividades, ainda não presenciais, mas com esperanças de termos algum retorno a partir de março. Espero ter respondido aí. Primeiro de março, se estiver tudo dentro do conforme. Itatiaia, de novo. A última, ok, gente? Obrigado. Tudo bem, Ângela. Não sei se a senhora, se o doutor Jackson poderiam falar a respeito dessa volta às aulas. Ela está condicionada à imunização dos profissionais que trabalham na educação, em especial aqueles com alguma doença ou com alguma idade mais avançada. Tem essa condicionante ou isso não está condicionado? E um segundo assunto, houve uma denúncia de movimentos sociais que acompanham a questão envolvendo a maternidade leonina e leonor. Então, eu queria saber a posição da prefeitura também sobre isso. Bom, o retorno às aulas seria ideal se houvesse vacinação, mas, como já foi dito, nós estamos recebendo vacinas em conta-gotas, em pequenas gotas, por dizer a verdade. Então, nós não sabemos se vamos conseguir vacinar todas as pessoas da educação até lá, porque o contingente é muito grande. E, além disso, há uma fila esperando para ser vacinado. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que a circulação do vírus é um pouco menor nessa faixa etária e os professores desse grupo também são mais jovens. Então, é um risco um pouco menor do que se esperaria. Também nós estamos estudando protocolos de números muito pequenos de alunos dentro das salas para que eles possam correr o menor risco possível. Essa é a questão da educação. não sei se antes gostaria de complementar ou se algum dos colegas gostaria. Em relação à pergunta sobre a maternidade, essa é uma questão que foi discutida com o Conselho Municipal de Saúde, com o Conselho Distrital de Venda Nova diversas vezes, não foi uma vez só. Ontem, o movimento se recusou a participar de uma reunião que nós chamamos com eles. Essa questão já está definida a taxa de ocupação das maternidades da cidade é menor do que 80% historicamente. Não há indicação para a gente botar dinheiro público para criar leito obstétrico na cidade. Isso é um desperdício de dinheiro. E o padrão de maternidade que se quer fazer lá é um padrão, é um culto romântico ao ultrapassado. Então, nós não temos intenção de abrir essa maternidade e a ocupação do espaço da Leonina Leonor, na verdade, prejudica as mulheres da cidade. A ideia era que nós colocássemos lá um centro de atendimento à mulher que contempla todas as fases da vida da mulher desde a adolescência, prevenindo a gravidez da adolescência, disponibilizando métodos de orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis, de tratamento dessas infecções, de abordagem, de prevenção ao câncer de colo, ao câncer de mama, e a ocupação atrasa essas obras e impede que a cidade, que as mulheres da cidade venham desfrutar de um serviço que realmente precisam, e não de um serviço que nós temos outras maternidades que fazem muito bem com uma ocupação ainda baixa. Obrigada. 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 Não, né? Encerrou. Encerrou. Por aqui. Sim, sim. Muito obrigado. Boa tarde a todos, gente. só para dar uma pequena palavra da minha parte, depois eu vou passar para o Naí e para o Carlos, é para deixar bem claro e que fique, assim, bem entendido que a situação continua grave. O país, ontem, teve um número absurdo de mortes. Nós estamos passando por uma crise sem precedentes em Manaus. a queda dos indicadores de Belo Horizonte foram, felizmente, consequência do sacrifício que a cidade fez, o que nos permitiu propor ao prefeito essa flexibilização, mas as pessoas, às vezes, costumam confundir. Estamos flexibilizando, então está tudo bem. Não tem nada disso. a situação continua muito grave. Eu estou falando no contexto nacional. E nada impede de Belo Horizonte se nós não cumprirmos com todos os recramentos que são de conhecimento de todos a piorar nosso contexto de novo. Aumentarmos mortes, internações, piorarmos todos os indicadores. Então, que a população entenda que são coisas paralelas. estamos no momento onde é permitido pensar em flexibilização. Vamos fazê-la. Mas não estamos nem perto de pensarmos que a pandemia não exige todos os cuidados. E, relembrando o que já foi dito pelo Jackson, talvez o Carlos e o Unaí queiram abordar, nada é estanque nessa pandemia. Tudo muda muito rapidamente. existe muita aleatoriedade com esse vírus. E agora, cepas que podem ser muito diferentes da atual em termos de comportamento, quando eu digo podem é porque não está ainda aprovado e que eventualmente teriam o potencial de trazer mais danos ao nosso país. Vejam que essa cepa que tem que ser tratada com a maior seriedade possível, essas cepas, essas variantes, elas já foram suficientemente discutidas a ponto de quase todos os países fecharem as fronteiras para o Brasil. Então, nós que estamos com ela ao nosso lado, temos que prestar atenção. E esse cuidado parte de cada um de nós, principalmente em relação às aglomerações. Não vamos aglomerar, não vamos achar que a flexibilização é um salvo conduto. A situação continua muito grave. Obrigado. Acabo de chegar aqui para a minha atualização do RT de hoje, se vocês quiserem anotar, vocês precisam desses números, o RT de hoje está 0,93. RT 0,93, CTI, 74,5%, e enfermaria 56,8%, obviamente, específicos para a COVID. 40.500 doses da Oxford e da AstraZeneca e 16.800 doses da Coronavac. Lembrando que as doses da Coronavac são as duas doses, então, esse quantitativo, 16.800, são suficientes para 8.400 pessoas apenas. e aqui, as duas hosted ... Então, eu queria só reforçar um pouco o que o Estevam falou, a questão que o colega da TV Bandeirantes perguntou por que nós estávamos abrindo, Só lembrando que a nossa ocupação de enfermaria nunca teve tão baixa, 56,8, e lembrar que a enfermaria é que alimenta o CTI. Então, provavelmente, essa ocupação do CTI deve ainda cair, ainda mais até segunda, terça-feira, da semana que vem, ainda mais com esse RT, que saiu agora com a ótima notícia. Acho que nunca teve tão baixo, depois dessa confusão toda. Então, nós saímos daquela fase que a gente estava prevendo que ia ser um caos, em janeiro, a gente conseguiu passar mais ou menos, vamos falar mais ou menos, porque morreram muitas pessoas, mas sem aquele caos que aconteceu no norte do país, que está acontecendo em algumas cidades aqui do interior de São Paulo, está muito caótico essa situação do interior de São Paulo. Então, a gente achou que valia a pena a gente tentar essa flexibilização, incluindo, como a secretária Ângela falou, essa questão da possibilidade da escola presencial a partir de março. E esse período, esse fevereiro agora, nós vamos estudar, já está sendo estudada essas cepas no CT Vacina, os colegas da UFMG, estão genotipando esse vírus, para a gente saber qual a intensidade que esse vírus está circulando. Quando eu falo esse vírus, é aquela cepa que o Estevam acabou de falar, que tem uma capacidade, talvez, de maior transmissibilidade. Parece, parece que não, ela não é tão letal como a gente achava que fosse, mas como ela transmite mais, vai ter mais gente doente, vai ter mais gente ocupando lei de hospital, e vai ter mais gente morrendo também. Então, por isso que é importante, eu acho que a gente está entrando em uma fase que é 2.1 da pandemia. A gente pode estar diante de uma situação que pode vir a ser complexa, como foi falado na imprensa essa semana, da questão que pode ser uma fase ainda pior do que foi o ano passado. O Estevam lembrou que ontem nós batemos o recorde de mortes diárias, batemos o recorde de infecções diárias. Então, a gente pode estar diante de uma situação muito grave, mas Belo Horizonte, por ter feito essas medidas, a gente está tentando, claro que essa questão nós temos que olhar para todos os lados, só a questão biomédica, tem que olhar a questão da economia e tudo mais. Então, o que vai fazer com a gente sair, que poderíamos sair dessa situação com muito mais rapidez, e tranquilidade, é a questão da vacina. Se a gente vacinasse, se a gente tivesse capacidade, capacidade nós temos, se eu tivesse vacina para vacinar 90% da população vulnerabilizada diante da Covid, começar a vacinar 1º de março, vacina até 1º de maio, acabou o problema sanitário. O que eu falo problema sanitário é a pressão no hospital. Você vai ver no boletim de Belo Horizonte, 83% das pessoas que estão morrendo são acima de 60 anos de idade. Quem está ocupando lei de CTI, pessoas, na maioria das vezes, as pessoas acima de 60 anos de idade. Então, se nós tivéssemos vacina, como foi prometido lá atrás, 120 milhões de doses da Oxford, 40 milhões de doses da Coronavac, e 40 milhões de doses da Covax, que é aquele consórcio, que foi acertado no final do ano passado, devido a essa confusão dos ministérios e tal, a gente ficou com o pires na mão. E o Jacques acabou de falar que nós estamos chegando de conta gota. Então, fica assim, muito difícil fazer um planejamento a longo prazo. Então, o que a Prefeitura fez, acertadamente, é proteger a força de trabalho da saúde, é óbvio. Então, nós não vamos ter problema, pelo menos, não vamos ter problema com falta de profissionais no CTI, na enfermaria, na UPA, no SAMU e nas UBS. O que nós precisamos agora é vacina. Vacina, 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 vacina. E, como eu disse, para terminar a minha fala, essa questão da nova cepa, a gente não sabe o quão que ela está circulando. Pelos exemplos que estão acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, que demorou mais ou menos oito semanas para ela dominar a cepa deles, lá em São B117, que é muito parecida com a nossa cepa, muito parecida com a prima irmã, que é a prima irmã também da África do Sul. São três pilares de cepa. Para vocês terem uma ideia, essa cepa do Brasil encontrou em Minnesota ontem, nos Estados Unidos. Então, provavelmente, já está circulando aqui em Belo Horizonte. Mas em qual intensidade? Nós vamos ficar sabendo, talvez, a partir da semana que vem, os colegas, como disse, vão soltar os dados, essas genotipagens. Então, mais do que nunca, eu acho que a flexibilização está sendo na hora certa, mais do que nunca, a população de Belo Horizonte tem que manter o cuidado disso aqui, da máscara, da máscara facial, do distanciamento de dois metros, e sempre que possível fazer eventos, eventos não, fazer encontros ou atividades ao ar livre. O vírus não transmite no ar livre. O vírus não transmite de uma pessoa a outra com 1,80m de distância. E quem estiver com máscara, aí é quase que zero. Eu já falei, vou repetir, a camisinha está para HIV, como a máscara está para COVID. se a gente usa a máscara, evita aglomerações em lugares fechados, lava as mãos. Pode ser que sepa que for, pode ser sepa que for, pode ser essa sepa cabeluda aí, P1, P2, que estivesse circulando, ela não tem capacidade de arrancar a nossa máscara. A sepa não tem capacidade de nos aproximar um do outro. A sepa não tem capacidade de impedir que nós lavássemos a mão. Então, não podemos imputar também a culpa só na sepa. É no comportamento humano que nós temos que continuar focando. Então, o ser humano tem que continuar mantendo a medida na farmacológica até a danada da vacina chegar. E está chegando. E seria muito irônico, nós todos aqui, todos vocês, estão na fila virtual da vacina. Coisa que a gente não dava ano passado. Vocês estão na fila. Quando que vai ser? Tomara que seja esse semestre. Tomara. Agora, vocês imaginaram vocês morrerem na fila da vacina. É muito irônico isso. Então, acho que a população tem que entender, está quase lá. Se fizer essas medidas, que a gente chama de prevenção combinada da COVID, a gente consegue ficar livre dela. Então, mais um pouquinho, gente. Esperar mais um pouco. Não vão chutar o pau da barraca, não vão fazer festa, vem o carnaval aí, manter o isolamento social. Nós estamos tentando abrir as escolas a partir de março. Se a gente continuar nessa toada que o Belo Horizonte vem desde o início desse mês, eu acho que vão chegar a fevereiro ainda um pouquinho melhor do que está agora. Então, é mais um pouco de paciência. A vacina está aí. Não vão morrer na fila da vacina. E a gente, vou repetir, mas vou falar outra vez. Nós temos como prevenir qualquer cepa com essas medidas não farmacológicas. só para acrescentar e para a informação de vocês e para a divulgação, a Secretaria Municipal de Saúde já tem todos os insumos necessários, todas as seringas, todas as agulhas, algodão. E contratamos agora 468 enfermeiros para completar as equipes de vacinação. As equipes estão completas, treinadas, conseguimos vacinar entre 30 a 40 mil pessoas por dia. Então, falta chegar a vacina. O resto está pronto. Chegando a vacina, vacinar a população toda é só fazer as contas, 2,7 mil por 40 mil. 2,7 milhões por 40 mil. Então, está tudo pronto para vacinar. Falta só chegar a vacina. Só lembrando, boa tarde a todos, lembrando que essas medidas seguem exatamente o que foi planejado lá no início. Ou seja, nós monitoramos os três indicadores e, portanto, há uma coerência. E nós esperamos que essa tendência de queda continue, que as observações do distanciamento, das medidas de prevenção, elas se mantenham de forma extremamente rigorosa, porque é isso que vai fazer com que os indicadores se mantenham baixos. Um ponto fundamental é que essa é a regra da intermitência. Se os indicadores piorarem, com certeza, essa flexibilização, ela pode ser revertida. Isso faz parte dessa metodologia que nós estamos usando desde o princípio. Portanto, não há surpresa que os indicadores tenham melhorado. Ou seja, as medidas funcionam e funcionam bem. Então, essa regra permanece com uma variável preocupante, que é essa cepa nova e uma variável positiva, que é a possibilidade de nós termos as vacinas. Com isso, e eu acredito muito nessa variável positiva que é a vacina, desde que ela chegue em quantidade suficiente. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado. Obrigado.